Box da Suzuki, extremamente movimentado e no primeiro dia eles tiveram, se não me engano, não, foi no segundo dia, no segundo dia eles tiveram, no primeiro dia a gente foi lá, olhou e estava ok, quero mandar um beijo para a Nisa, Nisa que é do marketing e ela faz toda a ponte com os influenciadores, com a mídia, com a imprensa, com os criadores de conteúdo, Nisa Magnífica, Nisa, um beijo para você, Nisa, maravilhosa, carinhosa, atenciosa, demais, olha, todos os meus amigos, Paulo Cabral, Edu, Rick, todo mundo manda um beijo para você, eu representando esses meus amigos, que todos lhe elogiaram, todos, pelo carinho, pela atenção que você teve conosco, pela acessibilidade, pelo tempo do papo que nós tivemos, pela disponibilidade, pelo auxílio em conseguir as motos para a gente testar, Então a Nisa, ela é maravilhosa, a Nisa do marketing, maravilhosa, e mais uma vez eu tenho que agradecer de público a todo o time de marketing da JTZ, JTA e JToledo, Todas as meninas e meninos, porque são jovens, são pessoas muito jovens, são meninos e meninas, garotos e garotas dinâmicas, mas com todo o carinho e respeito que eu falo isso, porque são maravilhosos, maravilhosos, carinhosos, Eu cheguei lá, fui muito bem tratado, a gente fez umas brincadeiras lá, eu fiquei muito feliz com o acolhimento, com as brincadeiras que nós fizemos lá, a zoeira que a gente fez, teve umas coisas, umas piadas internas lá, E eu fiquei muito feliz com todo o acolhimento e também a competência que eles têm, o time de marketing, a Fernanda Toledo, ela fez uma revolução lá no grupo, eu vou falar grupo tá gente, Porque são muitas empresas, né, Suzuki, Hauju, Kinko, Zontz e Haisun, Haisan, e a Fernanda ela fez uma revolução, uma revolução e uma evolução dentro do marketing, né, a Fernanda Toledo. Mas eu também preciso agradecer ao time também, o pessoal da parte que controlou as motos de teste, agradecer a todo mundo, gente, todo mundo que estava lá, do time da Suzuki, Eu vou falar Suzuki tá, é uma galera muito legal, é uma galera que eu gosto, são pessoas que eu conheço, são pessoas que eu tenho um carinho profundo, eles sabem disso, E quando eu os critico, é porque eu gosto deles, e eu os critico porque eu quero ver a evolução deles, mas ainda assim, mesmo criticando, eu me senti muito acolhido, e muito, sabe, abraçado? Abracei várias pessoas ali, mas eu preciso agradecer a todo o time da Suzuki do Brasil, Hauju, Zontz e Haisan. Muito obrigado, tá, por tudo que vocês sempre me trataram, todo o carinho que vocês sempre me trataram, em todos os momentos, principalmente lá nesse evento. E, é, eu tive a oportunidade de rodar com uma Vestron 800DE, né, gente, que moto, que moto. Eu rodei lá no Interlagos, e vocês, se vocês assistirem ao vídeo, eu fiz coisas que eu nunca fiz aqui, de velocidade, né, mas eu estava num ambiente controlado, num autódromo, então foi bem legal. Eu vacilei porque eu coloquei a câmera muito pra baixo, então vocês, eu peço até desculpas quem assistiu, ficou chateado pela posição da câmera, vacilo meu. Mas, pelo menos, dá pra ter uma ideia do que eu fiz lá com a moto. O meu intuito não é dar pau em rabuza, não é ser piloto, nem nada do tipo, é simplesmente mostrar o potencial da moto, e principalmente mostrar a embreagem deslizante operando, frenagem, a ciclística da moto, e não ficar mostrando performance, se eu sei fazer curva, se eu sei deitar, se eu sei raspar saboneteira, distorcer espaço-tempo, abrir buracos de minhoca, e alcançar outras dimensões. Não é esse o objetivo. E eu tentei fazer isso com a Vestron, e eu me impressionei com a qualidade, e digo pra você que está aí pensando em comprar uma Vestron 800. Eu acho a moto horrorosa, mas a moto é perfeita. Beleza, não põe mesa nessa moto, tá? Ela é feia, mas ela é excelente. Painel, ciclística, conjunto eletrônico, é o que entrega, não é nem muito, nem pouco. É o suficiente pra você ter a segurança necessária, e ela é uma Big Trail. Uma moto excelente, tanto na ciclística, quanto na potência. Galera, esse motor não deixa nada a desejar pro motor antigo. São 84 cavalos, tá? 20 litros de tanque. É uma moto grande, é uma moto muito fácil de manobrar, pra quem já tem experiência, obviamente. E eu fiz curva com essa moto, obviamente que eu não sou profissional, mas eu gostei muito da ciclística da moto. Teve uma hora, no mergulho ali do S, que eu perdi a curva. E eu fui perdendo o fundo da moto, e eu fui corrigindo. E a moto respondeu. E eu fui fazendo toda a correção da moto, corrigindo a saída com o fundo da moto. E eu me senti super seguro em fazer essa correção. E a moto respondendo. Então, é isso que eu gosto mais de uma moto quando eu faço testes. Ela me entrega a segurança no momento que eu preciso dessa segurança. E, infelizmente, eu não consegui testar outras motos. Também foi lançada a nova Hayabusa. A Hayabusa, né? Essa, sim, que dá a distorção de espaço e tempo. E eu quero mandar um beijo pra todo mundo da escuderia, tá? Pessoal do Motoclube Escuderia Hayabusa. Porque os caras estavam lá, fizeram uma festa quando eu estava lá. Pessoal da escuderia. E, gente, foi muito legal. Muito legal mesmo. Não deu pra fazer mais vídeos. Eu queria muito testar as ondes. Não deu, tá? Ah, deixa eu falar minhas impressões do que eu vi da GK350. Eu não tinha visto nem a S e a GK. A escuderia Hayabusa foi demais, gente. O Rangel Araújo, ele tá falando aqui. Gente, pra mim, foi uma das coisas mais gostosas lá do evento. Foi quando a escuderia Hayabusa fez a festa e eu gritei. Qual é a moto que dá a Paula Hayabusa? Eles, nenhuma! Os caras são muito doidos, gente. E são demais, tá? É o maior motoclube de Hayabusa do mundo, do Brasil. Os caras, do mundo e do Brasil. E os caras são muito, gente, pô. Ganhei camisa dos caras. Ah, Val, tem um beijo. Mandar um beijo pro Coronel também. E todo, toda a escuderia. Toda a escuderia do Brasil inteiro. Meu carinho, meu amor por vocês. Muito obrigado. E os caras fizeram a festa lá no sábado. Foi lindo. Foi lindo a escuderia lá no sábado. Porque eles, um dos integrantes, se não me engano, se não me engano, acho que adquiriu a moto. Não me recordo se foi um dos integrantes. Acho que foi. E a moto que estava em exposição era a moto 60 de 60. Ou seja, todo mundo que comprasse a edição de aniversário da Hayabusa, que foi lançada lá, iria ganhar uma placa. E a moto é numerada, ou seja, é numerada mesmo, tá? Não tem aquela coisa de, ah, vai vender mais. Não. São motos numeradas. E o pessoal lá da escuderia estava lá em peso. Gente do Brasil inteiro. Pra vocês verem a organização desse motoclube. Mas, enfim. Tentei conversar com a minha querida Fernanda Toledo. E aí eu não me senti muito confortável de continuar, fazer uma entrevista com ela. E aí vem a crítica, entendeu? A crítica à parte do contato com o pessoal da diretoria. Eu não me senti muito confortável pra poder parar. E não que a Fernanda não quisesse bater papo comigo lá na hora. Ela sempre estava disponível. Mas eu não me senti confortável em bater papo com ela. Porque eu achei que ela não estava afim. Sabe? E eu gosto de conversar com gente que está afim. Então, e eu preciso repetir aqui pra vocês. Não é que ela não estava lá disponível. Ela estava super disponível. Tanto a Fernanda, o João Toledo estava lá também. Mas o João Toledo, ele fugia, né? Ele me via com a câmera, ele fugia. E aí, eu em respeito a ele, eu não filmava ele. Porque eu sei que ele não gosta de aparecer. Então, eu respeitando o João Toledo, eu não filmei. Ele me via assim, ele fugia, né? Ele não queria aparecer na câmera. Ele é o Super Nintendo. Mas também não falou comigo. Dane-se. Aí, eu vi algumas pessoas lá também da parte... Os funcionários todos sempre muito carinhosos. Mas assim, da parte da diretoria, eu não me senti muito à vontade pra bater papo. Eu sempre tive muito acesso a essas pessoas. Mas a Nanda, que eu gosto muito dela, vocês conhecem? Nanda Toledo, que é um amor de pessoa. Eu não sei se ela não estava legal. Não sei. Se ela não estava no dia bom. Mas eu não me senti muito confortável de conversar com ela. E assim, eu estou aqui dando as minhas impressões. Se ela estava lá, se está na chuva é pra se molhar, né Nanda? Se estava lá, está na chuva é pra se molhar. Então, como eu não tenho papas na língua, eu não devo nada a ninguém, então eu falo de quem estava lá. Da mesma forma que eu critiquei Kawasaki, que foi inacessível, não falou comigo. E eu estou dando as minhas impressões. E amarra que o povo do marketing acha que as pessoas têm que buscá-los. E eu acho que não. Eu acho que eles têm que buscar as pessoas, visto que eu não sei nem quem eles são. Então, eu, sabendo quem são as pessoas da Suzuki, e conhecendo essas pessoas, e eu percebendo que essas pessoas não estavam muito afim de papo, eu não sou uma pessoa sem noção. Então, eu não avancei. Eu não quis fazer entrevista com a Fernanda Toledo, porque eu não achei ela muito afim de bater papo. Eu achei ela olhando meio pro vazio. Então, quando eu conversava com ela, eu achava que ela estava meio no piloto automático, então meio sem saco. Então, como eu não sou uma pessoa sem noção, e eu sou uma pessoa muito antenada e ligada, mesmo sendo uma pessoa que fala sem filtro, eu não quis fazer entrevista. Então, vocês... E aí, quando eu percebi que ninguém estava muito afim de bater papo comigo, eu disse, então eu não vou filmar porra nenhuma. Eu não vou filmar nada desta porra. E vou filmar os outros lugares. E, dito e feito, não filmei porra nenhuma. Não filmei moto nenhuma. Por isso mesmo. Porque eu gosto de ser bem atendido, eu gosto de conversar com as pessoas, e eu gosto... Bom, se eu estou fazendo mídia gratuita, eu vou fazer mídia gratuita, eu vou fazer propaganda gratuita, porra, fala comigo. Fala comigo com vontade de falar comigo. Então, é por isso. Mas quero deixar claro que eu gosto demais da Fernanda. Fernanda é uma pessoa maravilhosa. Tanto que no mesmo dia... Não, foi no dia 6, que foi o dia da apresentação. Ela veio, falou comigo de manhã, estava tudo certo, mas depois parece que ela ficou um pouco cansada. Não sei, é cansativo, gente. Falar com muita gente chata é insuportável, né, Nanda? Eu entendo você. Mas eu não quero fazer parte das pessoas chatas. Então, eu me piquei, como a gente fala aqui da Bahia, e eu não quis fazer entrevista nenhuma, nem filmar nada, para quem não está afim de conversar comigo. O stand da Suzuki, para fechar, foi o stand mais divertido de todo o evento. Você passava lá, no sábado mesmo, se você passasse lá, qualquer horário, você só via a galera lá gritando, e se divertindo, e vendo, e farra, e olhando as motos, porque eles tinham muita moto para mostrar. Eles tinham a linha Zontes. Eles tinham a linha Suzuki. A linha Raul Ju já está cansada, mas estava lá. Muita gente olhando as motos da Raul Ju. Mas, assim, era o stand mais movimentado, mais animado, mais... Eu falei que o stand da Raul, ele estava vivo, né? Pulsante. Mas, sem dúvida, o stand da Suzuki, Raul Ju, Kinko e Zontes, era o stand mais pulsante, e vibrante, com pessoas alegres. Eu não estou brincando. Eu estou dando as minhas impressões, pô. Vocês estão vendo que eu estou falando das minhas sensações, sem medo de crítica, sem medo de montadora, ficar chateadinha comigo, porque eu não ligo para montadoras. Mas eu estou dizendo aqui para vocês, de coração, o stand mais divertido era o da Suzuki, com pessoas mais divertidas. E as pessoas lá, pulsando, indo e voltando, e sempre o stand cheio. Porque era o stand que tinha o maior número de lançamentos no evento. Então, Suzuki, cheio de novidades, cheio de... muita alegria, sabe? As pessoas fazendo parte daquilo ali. E só demonstra, porque essa alegria lá no stand da Suzuki é o reflexo do que a marca está nesse momento. A marca está transbordando novidade, transbordando curiosidade das pessoas. Eu espero que a Suzuki, Haojoo, Kinko, Zontz e Haisan faça jus a tudo isso, toda essa energia positiva que eles transbordaram no evento. E aproveitem isso para reverberar durante todo o ano de 2024. Fadiu, 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 Fum, 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 fum. Fum, 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 f FU 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 MENG TOL